Música Se você busca ter uma barriga sarada, definida, o melhor exercício que existe é o abdominal. A atividade define a musculatura do abdômen e fortalece a região lombar. E para ajudar você, a TV Minha Vida montou uma série de vídeos-aula para fazer em casa. Acompanhe as dicas do professor e um bom treino! Música Iniciaremos hoje uma aula de abdominal. Uma aula de abdominal um pouco diferente, chamada Power Abs. Uma aula onde usa duas técnicas de aprofunda e tonifica. Onde você sustenta o seu abdômen e cuida principal da sua postura, da sua coluna, tirando toda a tensão de força de trás e mandando para frente. Apoie as suas mãos sobre as suas costelas. Essa é a primeira técnica. Inspira levando o seu umbigo lá para frente, percebe que o seu abdômen ele infla, leva o umbigo lá nas costas, aprofundando. Segunda técnica, você usa, tonifica, fecha as suas costelas, fecha, os dedos se encontram. Nesse exato momento você aciona o seu abdômen, inspira novamente, leva o umbigo lá para frente e agora vem aprofunda, levando o umbigo lá nas costas, levando o umbigo lá nas costas e tonifica fechando as suas costelas. Percebe que os seus dedos se encontram, a sua postura mantém bem aberta, cuidando da sua coluna e acionando mais o seu abdômen. Essas duas técnicas vocês vão usar durante todos os seus exercícios. Mantenha mais uma vez, inspira, leva o umbigo lá para frente e agora aprofunda, levando o umbigo lá nas costas, recolhe e fecha as suas costelas no tonifica. Nesse exato momento, vamos agora usar as duas técnicas de aprofunda e tonifica. Mantém as suas mãos no mesmo alinhamento dos seus ombros, abre o seu peitoral, olha um ponto fixo, descansando a sua cervical, o seu pescoço. Aprofunda, levando o seu umbigo lá nas costas e tonifica, fechando as suas costelas. Mais uma vez, inspira, leva o umbigo lá para frente e agora leva o seu umbigo lá para as costas, levando, lembra, aprofunda e tonifica, fechando as suas costelas. Segundo exercício, mantenha as suas mãos sobre o solo, vamos deitar, abdômen para baixo, mantenha as pernas sempre juntas, pés relaxados. A sua testa sobre suas mãos, você sente que o seu umbigo está sobre o solo. A primeira técnica, leva o aprofunda, tira o seu umbigo do colchonete, leva lá para as costas, acionando ainda o seu abdômen e aprofunda, fechando as suas costelas. Esse é o primeiro exercício. Terminamos agora as duas técnicas que vamos utilizar durante nossa série de vídeo, que é o aprofunda e tonifica, acionando o nosso abdômen e tirando a força da nossa coluna. Quer malhar mais? Então assista aos outros vídeos da série Abdominais pelo www.minhavida.com.br.